Então, Rafa, sobre o que iremos falar hoje aqui pra galera? Vamos falar sobre música. A gente vai ensinar vocês a aprender inglês com música. Aí quem quiser cantar também, depois marca a live e grava um vídeo e marca nos stories. Vamos lá então, Rafa. Você começa como quiser. A nossa live vai ser baseada em cinco passos para aprender inglês com música. Então, a gente ama música. Todo mundo aqui ama música. A gente vai aprender como colocar isso pra jogo agora. Como é que a gente pode pegar uma coisa legal que a gente gosta de fazer e aprender inglês com isso. Então, vamos ter cinco passos para aprender inglês com música. Você quer começar? Eu começo? Pode ser. Posso começar aqui então. Qual música escolher? Então, a primeira é justamente essa própria pergunta aí que já fizeram. Que tipo de música? Assim, obviamente com as músicas que você gosta, que é meio que óbvio isso, mas o que acontece? Músicas com muita poesia, ela termina ficando um pouco complicada. Porque, cara, pensa, poesia até em português é um pouco complicado de entender, né? Você tem que meio que decifrar ali tudo. Às vezes tem toda uma história por trás da poesia e tal. Então, isso fica um pouco complicado, né? Se é uma música muito poética e tal. Aí, eu parto do princípio assim. Popular songs, que é o pop music, né? Então, você pode começar com isso. E existe pop rock e pop songs, whatever. Nem todos são rock, mas enfim. Então, o que é pop, geralmente, é uma coisa que vai ter uma letra mais falando do cotidiano e tal. Enfim, tem várias coisas legais nesse sentido. Então, pra você achar essas músicas, você pode colocar lá no Google, tá? Vai no Google e digita ali, ó. Popular pop songs. Por que eu tô falando popular pop songs? Seria praticamente uma redundância, porque pop é popular. Mas você vai colocar popular pop songs no Google, porque ele já vai trazer, tipo, uma listinha das músicas que mais tá tocando no momento. E, geralmente, a maioria da galera curte aquilo que é mainstream, né? Que tá rolando no momento. Mas se você já tem aí um estilo de música que você curte e tal, que você quer pegar pra tentar entender a letra, porque é muito legal com coisas que você realmente gosta, que aí não vai te dar trabalho pra fazer isso, porque você curte tanto aquela música que você vai utilizar, você, com certeza, pode utilizar. Mas eu digo pra, em geral, pop songs, porque são músicas que trazem um vocabulário mais do cotidiano. Ah, ela me abandonou, ela foi pra não ser aonde, fez uma viagem, não sei o quê. Então, é mais tipo uma conversa mesmo ali. Não chega a ser tão poética essas músicas, né? Então, essa é a primeira dica. E aí, depois, acho que segue, Rafaela, com alguma coisa ali, que é o que eu preciso pra estudar inglês com música, tá? O que eu preciso? Então, primeiro, você precisa da música. Então, escolhe a sua música, de preferência, aquela música que você gosta muito, porque quando você terminar de entender ela, vai ter um senso de realização maravilhoso. Sim, é muito legal, é verdade. Então, primeiro, você vai pegar a música, vai lá no YouTube ou no Spotify, e aí você vai atrás da letra dela. E aí, pra isso, você precisa de um dicionário, que pode ser tanto físico ou online. Então, você pode, por exemplo, lá no YouTube, que acho que fica mais fácil, coloca o nome da sua música que você escolheu, e você vai pegar ela com a letra dela em inglês. Se você não quiser no YouTube, você pode ir no vagalume ou no letras.com, que lá também tem a letra. Mas fica mais fácil você ir no YouTube e pegar um vídeo que já tem a letra. E aí, lá você começa os trabalhos. Então, você vai escolher se você vai querer ir no vagalume ou no YouTube, e você pega a letra original da música. É isso daí. E aí, também, assim, tinha uma dica aqui, que é, tipo, se você for no YouTube, pra achar direto esses vídeos que tem a letra, você digita o nome da música, e digita a palavra lyrics. É L-Y-R-I-C-S. Tudo isso que a gente tá falando aqui, vai estar nesse material, que vai estar só pra dizer pra vocês que, ai, pra não ficar pedindo assim, ai, repete, não entendi, não sei o que lá. A gente vai, tudo isso aqui tá escrito no material que a gente vai deixar disponível pra vocês gratuitamente lá na comunidade do Telegram. Então, entra na comunidade do Telegram lá pra receber esse material já, porque é só lá que ele vai ficar disponível. Então, digitando isso, por exemplo, vamos lá, música Let It Be, né? Let It Be Lyrics. E ele já vai filtrar os vídeos que tem a letra aparecendo na tela. Então, isso é interessante. Beleza. Daí, agora, acho que era eu que ia falar, ou não? Pode ir, pode ir. Agora, começa o prático. Isso. Ah, tem mais uma ferramenta. Enfim, Google Tradutor, legal, beleza, mas já tem lá no Vagalume ali, tem a letra traduzida, e também tem naquele do Terra, né? Letras, acho que é Letras, né? O do Terra. É, Letras. Tem ali também. Já tem o vídeo, já tem a letra e já tem a tradução. Bem fácil. É, é bem tranquilo. Daí, tem também dicionários. Tem um dicionário que eu acho super legal, que é o babi.la, que esse, não sei como é que se fala o nome, se é inglês, se é português, que seja, mas esse dicionário, babi.la, também é bem legal. Galera, os nomes desse dicionário, não importa, assim, agora, tentar escrever, porque, como eu falei, está disponível no material e vai estar lá na comunidade do Telegram, para vocês pegarem tudo isso com o link para acessar essas ferramentas e tudo mais. Então, a primeira coisa. Menos é mais, né? Então, você não vai pegar um pedaço, a gente vai falar isso na prática agora, não vai pegar um pedaço da música, você não vai pegar a música inteira para estudar, né? Assim como a gente já falou na live que eu e a Rafa fizemos, fizemos sobre estudar inglês com filmes, você não vai pegar um pedaço, o filme inteiro para estudar, porque você está estudando inglês com música, você não está aqui escutando a música para se divertir e escutar toda. Então, você vai pegar um pedaço da música para você estudar apenas. Então, pensa só nisso. Vai parte por parte. Se você quer estudar uma letra de uma música, isso eu estou falando, obviamente, tem que ter noção do teu entendimento de inglês. Se você já tem um bom entendimento, aí você pode pegar e estudar uma letra de uma música. Por exemplo, se eu quiser estudar a letra de uma música, eu pego a letra e estudo agora em 10 minutos. Eu vou pegar algumas palavras que eu não sei o que significa, talvez, e vou traduzir e pronto, já entendi a letra toda. Mas para quem está começando, pega um pedaço por dia, sei lá, para fazer assim. Essa semana eu vou entender a letra dessa música, depois vou fazer todos os outros passos de parte em parte. Daí tem um passo dois, se tu quiser falar. Então, já dito que é para pegar só um trechozinho da música. Você vai clicar com esse trecho e você vai anotar as palavras que você não conhece. Aí você já pode correr lá no seu dicionário, se você estiver com a tradução da música do lado. e pega um caderninho, deixa anotado no seu celular. Tem algum lugar para você deixar documentado o que você está fazendo. Então, para você ter uma noção do seu progresso na música. Anota o que você não conhece, tem alguma expressão que você nunca ouviu, você deixa anotado também para você estar estudando mesmo a música, não só ouvindo. Você vai estar estudando inglês agora. Mas, e agora eu vou para o três aqui, que é o seguinte, a primeira coisa que vai fazer vai escutar a música sem olhar para a letra. Você já deve ter feito isso várias vezes, mas agora vai escutar o trecho, aquele trecho da música. Não adianta, como eu falei, não adianta ficar escutando a música inteira, se você não tem um bom entendimento ainda. Então, você vai escutar aquele trecho da música sem olhar para a letra. Mas, dessa vez, você não vai escutar como você escuta todo dia lá, sem tentar prestar atenção. Tenta prestar atenção ali no que você consegue ouvir, o que você consegue identificar. Não se preocupe que, às vezes, você não vai conseguir identificar nada. Vai só se identificar... Porque você não tem a mínima noção do que está fazendo ali. Beleza, não tem problema. É só o primeiro passo. Aí, depois, vem... Ah, caso você não entenda, assim, tipo, nada, né? Tenta reduzir a velocidade da música. Isso dá para fazer no YouTube. Então, até tem o passo a passo ali dentro desse material que vai estar lá no Telegram disponível. Tem uma engrenagemzinha ali dentro do YouTube. Esse passo a passo está com fotinho, com flechinha, onde tem que clicar tudo aqui no material. Está tudo isso identificado. Mas eu vou explicar mais ou menos como que é. Tem uma engrenagem no YouTube que você vai lá, clica naquela engrenagem e aí tem ali velocidade. Você vai lá e bota a velocidade 0,5, que é velocidade na metade, ou 0,75, que é 75% da velocidade. Então, ele vai falar as coisas mais devagar e aí você vai, talvez, conseguir captar mais as palavras que ele está falando ali. Qual que é o próximo passo, Rafa? Ler o trecho da música em voz alta. Então, você está com a sua letra. Você vai ler que você está estudando o trecho em voz alta. Se, por um acaso, você viu lá uma palavra que você não faz a mínima ideia de como que pronuncia, então você pode ir ou no dicionário ou no Google Translate e ouvir e tentar repetir. O máximo que você conseguir repetir até ficar na mesma velocidade da música, já é um bom progresso. E aí você vai treinando a pronúncia das palavras também. Massa. E daí, tipo, pra finalizar esse processinho, né? Nessa parte aí que a Rafa falou, você vai ler o trecho em voz alta e já vai ter uma noção da tradução ali. Então, traduz já a letra da música, né? Ou olhando a tradução e tal. Então, já vai ler em voz alta. Então, escutou. Depois, escutou com a velocidade reduzida, que seja. Depois, você vai ler apenas, sem escutar a música, né? O trecho da música. Você vai ler apenas. E aí, depois... Não, peraí. Tá. Daí você vai ler, traduzir ali, né? E tentar ter um entendimento daquilo ali que você ler em voz alta. É sempre importante isso. Caso você não saiba como... Ah, tenta pronunciar da forma que você escutou. Mas, às vezes, a música na melodia, a pronúncia nem sempre é tão simples assim, né? De você conseguir pegar. Então, uma forma legal de você fazer, por exemplo, é você copia aquele trecho e cola lá no Google Tradutor e clica no botãozinho no áudio para ele ler. Ou usa aquela extensão que eu já falei aqui mais uma vez. Read Aloud. Que é uma extensão que funciona bem legal para isso. Também está lá no Telegram. Tem um outro material que eu explico como usar isso aí. Então, você vai fazer isso. E aí, por último, que seria esse passo aqui, escute novamente a música sem olhar para a letra. E, dessa maneira, você vai ver já que começou a entender muito mais. Então, uma vez que você já escutou lá no início, sem olhar para a tradução. Depois, leu em voz alta com ela traduzida. Depois, você escuta de novo, você já começa a entender mais. E, talvez, com certeza, pegar mais palavras do que você estava tentando... Do que você entendia antes de fazer esse processo. Então, isso é um processo bem simples, pessoal. Só que o que acontece? Se vocês repetirem isso várias vezes com todas as partes da música, você, com certeza, vai chegar uma hora que você vai escutar toda a sua música. E aí, você já vai ter um entendimento, no mínimo, um bom entendimento do que a tua música está falando, a música que você gosta. Ao passo que, se você simplesmente ficar escutando, porque algumas pessoas colocam assim, ah, escuta, escuta, escuta inglês. Só que não adianta escutar em inglês quando você não entende nada do que está escutando. Então, você precisa... Tem que estudar. Exatamente. Primeiro, você precisa estudar aquilo que está escutando, né? Tipo, traduzir aquilo, pegar o entendimento daquilo. E, quando você escuta de novo, aí, aquilo faz muito mais sentido para você. E você começa a ter mesmo esse sentimento que a Rafaela falou ali, que é o sentimento de, poxa, estou evoluindo. Estou... É aquele sentimento gratificante de você entender uma... Qual que é o tipo de música que tu curte em inglês, Rafaela? Eu gosto de música antiga. Então, sempre que eu vou dar aula, eu peço para os alunos mandarem qual música a gente vai escolher antes. Porque eu vou em Elvis Presley, Ava, e aí não casa muito com os meus alunos. Aí, eles já escolhem o Justin Bieber, Taylor Swift. Então, eu mando mensagem para todo mundo antes. Semana passada, a gente pegou a entrada de Friends. Só a parte que canta na entrada de Friends da música. E a gente estudou na VIP Class semana passada. E foi muito legal, porque foi um trecho pequeno, não foi a música inteira. Nós lemos o trecho antes, a gente foi, destrinchou a música inteira, e depois a gente leu de novo. E muita gente gostou. Foi super legal. E foi só uma parte bem pequenininha da música. Sim. Eu gostava de estudar, confesso, as músicas do Guns N' Roses, que não eram músicas tão fáceis. É bem poética. E tem muita besteira no meio da música também, palavrão e tal. Mas, como era um tipo de música que eu gostava muito, para mim, aquilo era muito gratificante e não se tornava um trabalho tão árduo. E eu não gostava de nada que não fosse rock na época. Então, para mim, tinha que ser Guns N' Roses, Metallica, essas coisas assim. Só que hoje já é bem diferente. E eu aprendo ainda inglês com música, porque tem várias músicas que eu escuto, eu estou entendendo a letra, e aí eu pego e coloco no Google o nome da música, mas a palavra lyrics, ele já manda ali a letra toda. E eu começo a ver várias coisas assim, legal, nossa, isso aqui é bem legal para ensinar e tal. Então, eu acho super legal fazer isso. E eu acho que funciona sempre com qualquer pessoa, se for o caso, independente do teu nível de inglês, isso sempre funciona. Só que, claro, na medida que você tem um inglês mais avançado, você não vai ter que traduzir tanto, fazer tanta coisa assim. Então, pessoal, só para avisar aqui, o material dessa live está disponível, comunidade do Telegram, para entrar na comunidade do Telegram, é só clicar lá e participar, que é grátis e tem bastante conteúdo legal lá que eu estou colocando exclusivo para o Telegram.